E a lorra do Ruanulo Resenhat, Fulan Febreiro, equipa Vigilância Epidemiológica no Laboratório, a lorra estreio e a aldeia Clau Halex, Suku Belulic-Cleten, Posto Administrativo Fatumea, Município Covalima, onde recolha a amostra ratnulo para o teste do laboratório. Coordenador Força-Tarefa para Prevenção do Mitigação Sur do Covid-19, Rui Maria de Arauzo ratou informação, liu-se conferência da imprensa e assalou a situação de esta crise quinta-semana. Rui até tem, Rui testes de PCR, nebe-a-lau, retentam positivo ida, mane-ne-be-ni-ne-acaben confirmado, no dar caso fone e a lorra do aliubá. Tui Rui é mane-be confirmado, mane-no-idade-ne-nulo-resencia, que a aldeia Clau Halex sintomática não gasta maior parte do tempo e todos no Hakeia-Karau, que se baliza na Indonésia. Informação adicional, que é um caso com o agrupamento Cluster Clau Halex. Rui, dia 24 de fevereiro, equipa de vigilância epidemiológica no laboratório, pelo rastreio da aldeia Clau Halex, suco Belulicleten, posto administrativo Fatumea, município de Cova-Lima, nós recolhamos 40 amostras do teste de laboratório. O teste de PCR, nebe-a-lau, retentam positivo ida. Positivo, né? Mane-ida. Nenia cabem confirmado no caso Fum, lorra do aliubá. Os dados nebe-recolhe, no análise nebe-halo, ba história, contato, russi caso Fum, ida, né? Equipa de vigilância to e a conclusão, cata caso Fum, ida, ouim, manejo idade 69 anos, ela é a aldeia Clau Halex, nós todos os sintomas de infeção respiratória aguda, e tuan. Nós tomamos que gastam maior parte do nosso tempo e do nosso tos, no hakiak, no nosso Krav Fatim, basicamente baliza na Indonésia, e nós descemos em locais, que chamam Tassifeto Barat, para o nosso trabalho. Nenia resultado, PCR, atudo, o que é o bolo de ct, que é cycle threshold, nenia valor, né? 40. E aí, significa, nia, irá fazer recuperação, que é a cura, ou na. E aí, temos atudo, catac, nia, retem contágio, mais ou menos, semana a rua, e semanatou, o liu, ba, ou na. Equipa, vigilância, e a conclusão, catac, caso idane, mas sai, no dar, caso primário. Caso primário, significa, caso idane, feto, não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada. O vírus, não há nada, a discriminação, né? Feto, barra, que não há nada. Por enquanto, se dá, aqui a evidência, catac, clúster, que o agrupamento, idane, espalha, ou na. equipe a vigilância epidemiológica, o laboratório, o nível nacional, município Covalima, no centro, saúde, fatumea, a mutua, que emana, em rua nulo, horas, não há nada, não há nada, o rastreio, para o contato, o cirajoto. Dados geral, o situação, caso confirmado, foi um ida, caso recuperado, ida, o cirraio, a caso ativo, rua nulo, resimida, emana, tamahusi, fronteira, hahu, husiloron, rua nulo, resimhat, torruan nulo, resimlima, fulane, emanebe, lihusi, dalang legal, hamutu, sanulu, resimhitu, no tama ilegal, na inghat, no daudau, ne, cirajoto, tamaona, iha, cuarentena. Efezenia Babu, Lamberto da Silva, Ziemen.